Está completando um ano de operação o sistema de pedágios na BR-101 Sul. As praças de pedágio entraram em operação há um ano, completando um ano a operação das praças de pedágio. Já pagamos pedágio há um ano. Como está o serviço até aqui? Você que é cidadão, usuário, particularmente entendo que houve evolução, houve avanço, a rodovia está melhor, está melhor iluminada, sinalizada, a segurança está funcionando, quando existe atenção ao cliente, quando há problemas, enfim. A BR-101 está funcionando melhor, ela é, nesse momento, já um case de sucesso pela operação da CCR Via Costeira. Converso a respeito com o coordenador de atendimento da CCR Via Costeira, Paulo Linke, que já está conosco aqui na tela, inclusive. Paulo, Rádio Cidade em Dia, muito bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade em Dia. É um prazer estar com vocês, para poder trazer um pouco de informação sobre a concessão do trecho sul da BR-101. Pois não. Paulo, qual é a avaliação que a CCR faz, então, desse primeiro ano de operações, eventuais dificuldades, principais conquistas, avanços? Qual é o balanço? Bom, é importante lembrar que a concessão, ela iniciou lá em 2020, né? Em julho de 2020, assinamos o contrato, em agosto de 2020, houve a assunção da rodovia, ou seja, a NTT transferiu a rodovia para a concessionária e, a partir dali, iniciou uma série de serviços de melhoria e de recuperação na rodovia. Em fevereiro de 2021, iniciamos a nossa operação de serviço ao usuário, né? Então, serviço de atendimento, de socorro médico, socorro mecânico, ele teve início lá em fevereiro, início de fevereiro de 2021. E, na sequência, né, dentro do programa, estabelecido dentro do programa de concessão, nós antecipamos o início da arrecadação, que era previsto para, a partir de um ano, para agosto, no caso de 2021, a gente conseguiu antecipar, né, devido à entrega dos trabalhos que eram necessários para que houvesse essa liberação do início da arrecadação, para maio de 2021. Então, agora, no último dia 2 de maio, completamos um ano do serviço de arrecadação, da operação da arrecadação, assim dizendo, né? Ou seja, faz um ano que o usuário está pagando a tarifa de pedágio, né, remunerando toda essa série de investimentos que vem sendo feito aí na rodovia e será realizado aí por mais, né, 29 anos aí. Nesse primeiro ano, transcorreu dentro do que nós esperávamos, né, como eu falei, a gente conseguiu, inclusive, antecipar a autorização para iniciar a arrecadação, graças a um trabalho muito árduo e muito duro de toda a equipe, né, conseguimos entregar todos os parâmetros e todas as obrigações contratuais antes do prazo, né, de 12 meses, o que nos permitiu esse início antecipado. As nossas equipes também vêm se desenvolvendo a cada dia, né, adquirindo experiência, buscando a excelência na prestação de serviço aos nossos clientes. A concessão de rodovia é um segmento novo, né, no sul catarinense, por isso a gente tem um período aí de maturidade dos profissionais para que eles consigam aí estar prestando sempre um serviço de excelência aos clientes da BR-101 no trecho sul catarinense. Correto, correto. Nós temos obras estruturantes que ainda precisam ser feitas, né, até por força de contrato. O que temos de obras por vir aí em relação aos investimentos na rodovia pela CCR, hein, Paulo? Em a questão de melhoria da capacidade da rodovia, né, então, durante aí o contrato de concessão serão aí mais de 90 quilômetros de terceiras faixas, né, de mais uma faixa para aumentar a capacidade. Serão em torno de 70 quilômetros de novas vias marginais, né, melhorando principalmente a circulação dos usuários frequentes, daqueles que moram nas cidades lindeiras, né, a rodovia. Também a questão de melhoria de acessos, passarelas, enfim, uma série de obras aí que vêm para auxiliar, né, e melhorar a vida de quem utiliza a BR-101 no seu dia a dia. Este ano, agora em 2022, né, iniciamos já a recuperação, a melhoria de alguns acessos, e também estamos iniciando a recuperação do pavimento. A gente fez uma recuperação superficial no primeiro momento, né, para trazer a rodovia aos patamares que o usuário necessitava no período inicial, e agora a gente inicia um trabalho mais forte, né, mais estrutural no pavimento, para que ele possa trazer ainda mais conforto, né, e segurança aos usuários. Certo. Nós tivemos, são nove e doze agora, estou conversando com o Paulo Link, que é coordenador de atendimento da CCR Via Costeira. Paulo, nós tivemos em alguns momentos, principalmente no início, né, do período da tarifa, algumas discussões referentes à forma de pagamento, né, algumas pessoas chegavam sem o dinheiro, e queriam passar cartão, não conseguiam. Essa situação do cartão, o uso pelo cartão de crédito ou débito, ali nas praças de pedágio, isso está resolvido em uma situação pacificada já, Paulo? Sim, esse meio de pagamento, ele, ele, nós iniciamos a operação da arrecadação da Via Costeira, já aceitando o cartão de débito, né, de uma forma contingencial, mas a gente já aceitava esse cartão de débito. Posteriormente, né, a gente evoluiu, e hoje todas as nossas gabines, todas as nossas gabines manuais estão dotadas já de sistema integrado, né, para aceitar tanto cartão de débito quanto de crédito. A gente fez isso por entender que é uma facilidade, é uma tendência que o mercado traz, né, cada vez mais tirar o dinheiro físico e ir para o meio ou eletrônico ou de cartão. Então, independente de legislação, a gente sempre teve essa visão de trazer essa facilidade, né, para os usuários. Mas o importante mesmo é a questão do pagamento automático, né, então, hoje a gente atua com seis operadoras, todas as operadoras de pagamento automático são aceitas na CCR via costeira. Existem vários planos, né, desde aquele que não tem tarifa nenhuma, outros que cobram alguma taxa de administração, vinculados a alguns serviços também embutidos. Então, o usuário pode procurar sempre verificar qual aquele serviço que melhor se enquadra à sua realidade, né. Então, essa é uma tendência que também, que ela vem para ficar, né. Então, as gabines manuais tendem a cada vez ser menos utilizadas, né. O tráfego vai migrar para as gabines automáticas cada vez mais. Hoje, na Via Costeira, a gente já está com quase 50%, 47% do tráfego pedagiado da concessionária já está utilizando as pistas automáticas no dia a dia, né. Então, isso é uma tendência que cada vez vai aumentar mais, né. E aí, cada usuário, né, tem algumas operadoras que são vinculadas a instituições financeiras, o usuário pode verificar. Pois é. Ô, Paulo, outra situação. Valores. No seu, se a instituição financeira dispõe de algo. Como? Ô, Paulo, já ia aproveitar esse embalo para perguntar a você a respeito das tarifas, né. Você deu um dado muito interessante dos 47% dos usuários já fazendo uso do sistema automático, o que é muito bom e você tem razão. É a tendência. Você me ouve, Paulo? Agora sim. Tive um pequeno problema aqui com conexão, mas já restabeleceu. Sem problemas. Ô, Paulo, a questão das tarifas, hein. Nós estamos em que momento em relação a reajuste? Existe possibilidade de reajuste em breve? O reajuste é ano a ano em relação ao contrato, por conta de inflação, enfim. Tem alguma possibilidade de reajuste em breve na tarifa? Sim. O reajuste, ele é previsto em contrato, né, anualmente, no aniversário da tarifa. Ou seja, nós estamos no mês de aniversário, né. E o que que estabelece o contrato? Um reajuste em cima do IPCA do último período. Claro que, né, para obter o 100% do IPCA do período, a concessionária, ela precisa cumprir uma série de regras, uma série de compromissos que são estabelecidos no contrato. Então, nesse momento, é o momento onde a Agência, né, Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, está validando se todas essas obrigações contratuais foram cumpridas a contempo, né, para que ela possa definir, aí, a questão do valor da nova tarifa. Assim que esse valor, né, seja aprovado pela agência, a concessionária vai fazer uma ampla divulgação na imprensa, né, informando o valor da nova tarifa, a data em que a tarifa vai entrar em vigor, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema e para que o usuário, né, possa se programar no seu dia a dia, nas suas viagens. Mas não tem, então, um prazo nem um montante de reajuste definidos até agora? Ainda não, né, ele está em processo, ele está no trâmite, completou um ano, então, esse mês é o mês de início dessa avaliação, então, ele está tendo trâmite com relação a isso, mas não há um valor definido, né, o que eu te coloquei, a questão do IPCA é uma questão contratual, mas ela tem outros fatores, né, e acabam incidindo também na definição do valor final da tarifa. Mas, brevemente, a gente vai ter alguma informação mais concreta e, certamente, a nossa equipe de comunicação irá passar, né, à imprensa aí, assim que a NTT definir alguma coisa relacionada à tarifa. Mas a tendência é que, esse ano, ainda tenha o reajuste, né, Paulo? Sim, sim, a tendência é que, em breve, teremos um reajuste aí, baseado, né, em cima do IPCA do período dos últimos 12 meses. Certo. E, sobre os radares, não, nenhuma novidade ainda, né, as pessoas viram e mexem, agora tem vários ouvintes aqui perguntando, e o radar já está multando, não está? Isso aí, a operação do radar nem é com a CCR, é com a PRF, é isso, Paulo? Isso, a obrigação da concessionária é adquirir os equipamentos, implantar os equipamentos e dar manutenção aos mesmos, né, esse processo de implantação já foi concluído, o processo também de validação, de aferição pelo Inmetro também, que é responsabilidade da concessionária já foi feita, agora, esse processo está junto à PRF, para ter todo um trâmite interno, né, dentro do departamento, para que isso, para que os radares, né, de fato, venham a entrar em operação. O importante é lembrar, sempre o usuário, né, ao cliente, ao usuário da rodovia, a importância do controle de velocidade, né, o controle de velocidade, ele existe, né, para salvar vidas, então, a gente sempre tem que procurar respeitar os limites de velocidade, os 41 equipamentos que foram implantados no trecho sul-catarinense, nenhum deles altera a velocidade já que a rodovia já possuía, né, então, é exatamente o que está sendo realizado, o que será realizado por esses equipamentos, é um controle da velocidade, em nenhum momento houve uma restrição de velocidade, né, que já existia na rodovia, e aí cabe a cada um, né, o trânsito é um ambiente de interação social, onde cada um precisa respeitar a, o seu limite, né, em saber viver ali de uma forma mais solidária, entendendo, né, as limitações de cada pessoa, de cada veículo, né, de cada público que interage ali na rodovia, mas a questão do radar, ela está, ela está nesse ponto onde a própria, onde a PRF está fazendo o trâmite final, para que nos informe do início da operação, também para que a gente possa fazer uma ampla divulgação na imprensa, informando, né, a quem utiliza a rodovia, que os equipamentos entrarão em operação. Paulo, muito obrigado pela gentileza, pela atenção conosco, pelas informações, desejando um bom trabalho e sucesso nas operações da CCR via costeira. Bom dia. Bom dia, Denis, obrigado pela oportunidade, lembrando aos ouvintes aí que nós estamos no mês do Maio Amarelo, né, onde a gente precisa tomar uma certa, ter uma reflexão, né, sobre o nosso comportamento no trânsito, infelizmente, vivemos num país onde temos dezenas de milhares de mortos todo ano no trânsito, e cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que a gente possa trazer um trânsito mais seguro, né, e principalmente para aquelas pessoas que a gente são entes queridos nossos que trafegam diariamente aí no trânsito. E lembrando, né, que qualquer necessidade, a concessionária mantém os canais de suporte ao usuário, que é o disco CCR 0800 255 5550, o WhatsApp 4832 11 31 30, e também o aplicativo, né, CCR Rodovia Sul, que opera tanto na plataforma iOS quanto na Android. Todos esses canais estão à disposição dos usuários 24 horas por dia. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, de conversar um pouquinho, trazer um pouco de informação da concessionária aos ouvintes da Rádio Cidade em Dia. Pois não, cumprimentos, muito obrigado. Este é o Paulo Link, que tratou conosco sobre os atendimentos da CCR Via Costeira, ele é coordenador de atendimento e ele confirmou a informação de que em breve vai ter reajuste no pedágio, pelo menos a reposição do INPC. Então, coloca a inflação aí no pedágio e vai subir alguns centavos aí. A tarifa de pedágio vai ficar alguns centavos mais cara, muito em breve, nos próximos dias, nas próximas semanas, na BR-101 Sul. E a qualquer momento os radares vão começar a multar. Estamos atentos a essa informação. a informação.